Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa conferência de projeto aplicado, que é o nosso trabalho de conclusão de curso da pós-graduação da Faculdade da ANA. Esse primeiro encontro, ele seria um encontro presencial, mas devido ao decreto do Covid-19, de suspensão das aulas, vai acontecer por aqui, online. E aí, nesse encontro, nós vamos orientar passo a passo qual vai ser o trabalho de vocês, que é um artigo científico, e aí eu já vou dar as orientações, como vocês vão se organizar para fazer, que nós vamos, entramos em acordo, e aí nós vamos tentar organizar a equipe de três pessoas para fazer o trabalho de conclusão de curso, que é um artigo bem simples, a gente tentou simplificar ao máximo para facilitar a vida de vocês. O nosso trabalho, o projeto, ele seria um trabalho de campo, como todo ano a gente faz esse trabalho de campo, os alunos também faziam em grupo, iam nas escolas, escolhiam uma temática da sua área, que tinha a ver com o teu tema, porque é importante que a temática também tenha essa afinidade com os conteúdos que você está estudando, tá? Então, isso é importante, com a área que você está fazendo. E agora, nós vamos fazer esse artigo bibliográfico, ou seja, reunir aí um acervo, um material, para que você consiga, tá? Mas aí, nós vamos, eu vou abrir agora a minha tela aqui, o slide, para estar passando passo a passo essa orientação, para ficar bem claro, ok? Então, aqui é o nosso slide. Esse é o nosso primeiro encontro, tá? De trabalho de conclusão de curso, como eu falei para vocês, vai ser um artigo científico. E eu vou orientar passo a passo, todas as dúvidas, nós temos um grupo aí já, mas o IDAM vai também criar um grupo oficial de WhatsApp, para a gente estar passando também essas orientações via WhatsApp, por e-mail também, eu vou estar tirando dúvidas, recebendo o material que vocês, com o tempo, for desenvolvendo para corrigir, para dar o feedback. E aí, olha, no início, eu quero que vocês entendam isso aqui, que está aqui no slide, é uma dica, para quem tem dúvida do que trabalhar, porque aí, nesse início, vai surgir essa dúvida, né? Qual será o tema que eu vou escolher? Então, uma dica aí para essa pesquisa bibliográfica, que vocês vão realizar, vocês vão reunir trabalhos publicados sobre os sub-temas do seu tema principal. Então, se a tua área gestão e supervisão escolar, você vai, por exemplo, escolher um tema sobre planejamento em educação. E aí, olha, você vai escolher o tema principal e costurá-lo segundo a sua visão, tá? E aí, para definir o seu tema e saber se é a fonte suficiente, você vai entrar no Google Acadêmico. Você vai digitar lá no Google, Google Acadêmico. Aí você vai digitar uma palavra que você já pensou em pesquisar. Coordenação motora, né? O envolvimento dos pais na educação dos filhos, o planejamento em educação. E aí, vários outros temas que você já pensou, por exemplo, planejamento em língua portuguesa. E aí, você vai ver que fontes vai encontrar durante essa pesquisa. Vai aparecer artigos que você considera que tem a ver com a tua pesquisa, tá? E aí, você vai descobrir aí um leque de opções e vai escolher. Quando você for lá, se for algum artigo, tá? Com o tema que você quer pesquisar, lá nesse artigo vai ter no referencial um acervo, dicas de livros, de outros referenciais que você pode pesquisar. Então, isso é uma maneira, sim, é uma dica valiosa, preciosa para você que está em dúvida encontrar um tema que se assemelha com a tua percepção aí de início, né? Qual é a área que eu vou pesquisar, tá bom? E fora isso, a gente também vai estar mandando para vocês algumas listas de acordo com a área, que também pode ajudar nessa escolha. Antes, eu gostaria que você entendesse o que é o artigo científico, tá? Ele é um texto com embasamento teórico, que busca apresentar e discutir ideias, concepções, processos e resultados de pesquisas em diversas áreas de conhecimento. E a função do artigo é de relatar diversos resultados encontrados a partir de uma pesquisa. E aqui, no momento que nós estamos vivendo, vocês vão fazer a pesquisa bibliográfica. Então, ao mesmo tempo em que se pode ser entendido como um trabalho completo em si mesmo, o artigo possui uma dimensão reduzida, já que a apresentação dos resultados realizados a respeito de uma questão ocorre de modo sintético, em forma de um relatório. E aí vocês vão ver pela nossa estrutura, aqui, como organizar seu TCC, que é o artigo. Ele vai ter esses elementos aqui, eu chamo isso aqui de esqueleto, é a estrutura do artigo, que é formado, né, primeiro aí, pelo título, tá? Identificação, resumo, palavras-chave, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referência. Então, basicamente isso aqui, tá ok? E aí, esses elementos obrigatórios, que são o título, que você vai escolher o título bem delimitado, por exemplo, o planejamento educacional nas séries iniciais do ensino fundamental de uma escola tal, né? Aí você quer delimitar bem. Qual é a identificação? É o teu nome, tá? A tua matrícula. O resumo, nós vamos especificar e dar exemplos aí de resumo, como é formado o resumo, que é o texto bem resumido do artigo. As palavras-chave, a introdução, tá? O desenvolvimento, considerações finais e referências. Então, como elementos opcionais, tem alunos que usam aí os anexos e apêndice. O que que são anexos? São aqueles documentos prontos que você encontra e que você vai utilizar no teu trabalho. Por exemplo, um questionário, um gráfico. E apêndice são aqueles materiais que você construiu, então, da sua autoria. A formatação do artigo, nós vamos seguir a formatação das normas da BNT. Por quê? Porque o nosso interesse também é publicar futuramente esse artigo, tá? Porque a gente sabe, como educador, a importância de publicar um artigo científico, tá? Na sua titulação, tá? No meio acadêmico, tanto que isso é precioso, né? Tem valor. Então, a formatação é das normas da BNT, deverá conter de 15 a 20 páginas, tá? E não conta o anexo e apêndice. Esses aí não estão contados. Você não é obrigatório também colocar os anexos e apêndice. Fica a critério do aluno ou do trio, né? Porque o trabalho, ele pode ser construído em até três pessoas, tá? Gabriela. Aí tem o microfone ligado, né? Aí você mesma pode desligar teu microfone, tá bom? Que aí depois vocês vão anotando as dúvidas que nós estamos gravando. Aí vocês vão anotar as dúvidas e no final eu abro pra vocês falarem, tá? Então, o artigo, ele vai ter de 15 a 20 laudas, fora o anexo e apêndice. Lembrando, mais uma vez, que anexo e apêndice não é obrigatório. Então, aí ainda falando das normas da BNT, a fonte areal é 12, né? Fonte, areal e o tamanho é 12. O espaçamento é simples e você vai utilizar fontes e tamanhos correspondentes do uso do software que você vai utilizar. E aqui vai aparecer os objetivos, metodologia e resultados. Nós vamos explicar pra você daqui a pouco cada um deles, tá? No resumo. Isso aí é a parte do resumo do artigo. E esse texto, ele leva de 150 a 250 palavras. No máximo, 250 palavras. Esses slides aqui, depois vai ficar disponível pra vocês lá no ambiente virtual. Então, o resumo do artigo, tá? Você vai utilizar o que no resumo? Você vai utilizar os objetivos que você quer alcançar dentro do seu artigo, a metodologia que você vai utilizar pra desenvolver e alcançar esses objetivos e os resultados. Quais são os resultados que você pretende comprovar com essa pesquisa, com esse tema? E aí, lá no resumo, embaixo, tem as palavras-chave, que são de três a cinco palavrinhas-chave. O que são palavras-chave? É aquela palavra que resume os temas principais de um texto. Então, lá no teu tema principal, você vai definir quais são as palavras-chave que você pode utilizar no seu resumo. Então, você vai identificar essas ideias, esse tema, especialmente a importância pra servir de referência pra você pesquisar. Porque, pela palavra-chave, você pode pesquisar também, aí, né, outros documentos, livros, artigos, trabalhos direcionados ao teu tema, que tem a ver com o teu tema. Então, vai te ajudar. Introdução. A introdução, a gente fala que você já faz quando o trabalho já tá pronto. Porque a introdução, ela é a apresentação aí, tá, do teu trabalho. Então, você vai deixar pra organizar essa parte por último. E na introdução, a gente colocou aqui o principal, que você deve criar uma expectativa positiva pra que o leitor, ele tenha interesse em continuar essa análise desse artigo. Então, você tem que pensar bem e verificar o que eu quero colocar na minha introdução. Então, lembrando que lá vai ser a apresentação do trabalho. Aí, lá você vai colocar todo o objetivo, o caminho que vai percoer, mas de uma forma resumida, tá, de uma forma, assim, que o leitor só vai ter uma ideia do que vai tratar, né, o restante do seu texto. Desenvolvimento é a parte principal do artigo, porque aqui no desenvolvimento vai conter a exposição ordenada, mas você não coloca essa palavra desenvolvimento no teu artigo. Então, de acordo com as normas da BNT, você pode colocar referencial teórico, tá, então, outro título que defina o teu texto, mas não pode colocar desenvolvimento. Na introdução, você já pode colocar o nome introdução, mas lá no desenvolvimento, você vai dividir lá em seções e subseções, que varia em função da abordagem do seu tema. E presta atenção, essa organização aí, do desenvolvimento, do conteúdo que você vai trabalhar, ela tem que ser sequencial e progressiva. E essa sequência, você vai seguir, sabe por onde? Pelos seus objetivos. Aí, pra desenvolver lá, essa parte, né, ou esse conteúdo do desenvolvimento, você vai retomar o teu planejamento. Você vai lá nos teus objetivos, primeiro geral, tratar da parte geral e desminçar as partes específicas. Então, cada objetivo é uma sessão que você vai explorar e vai desenvolver. Por isso é que na hora de definir o objetivo, você já tem que pensar, ó, o meu planejamento tá aqui. Então, o objetivo, ele vai ser definido de acordo com o que você pretende desenvolver aqui no corpo do teu referencial. E aqui, ó, deve apresentar a fundamentação teórica, também chamado, você pode colocar, revisão de literatura, ou referencial teórico. Trata-se de um texto no qual o pesquisador, ele deve articular ideias e contribuições de outros autores, com reflexões e discussões da própria autoria. E olha que interessante, às vezes, o aluno coloca só a opinião do autor, coloca uma citação do autor, outra citação. Então, veja bem, isso é um artigo. Você vai colocar a citação de um autor que tem a ver com a tua sessão, com o teu objetivo, mas você tem que costurar com a tua ideia, você tem que colocar a tua opinião, analisando esse pensamento, essa ideia do autor. Então, olha, segundo Santos, Molina e Dias, este item aí tem o objetivo de desenvolver a parte principal, né? Você vai ressaltar os aspectos importantes, de modo a discutir, a interpretar o assunto em foco. Então, cuidado para você não perder o foco. Lembre-se, nesse decorrer, nesse percurso, do teu tema, para ter uma ideia ordenada, lógica, tá? E interessante, para que o leitor continue esse interesse desde o início ao fim da leitura. E aqui, agora, nós vamos falar de um assunto muito importante em artigo, tá? Que a gente tem que discutir, analisar, que são as citações. Muitas vezes, o aluno, ele tira a ideia do autor e coloca lá no artigo, né? E acha que mudou alguma coisa, não precisa colocar em forma de citação. Mas isso é plágio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão do plágio. Porque, se você tirou a ideia, você está utilizando algo que você não produziu. E você não pode colocar um trecho só porque você escreveu com as suas palavras. Mas, então, a gente vai aprender a fazer a citação de forma correta. Existe a citação direta, que é uma transcrição do conceito do autor consultado. Então, do jeito que você tirou lá, você vai colocar, já fala. Então, você copiou igual o luzinho que estava no livro, no artigo, tá? No trabalho que você está consultando. Existe a citação curta e longa. Nós temos a indireta, que já é uma transcrição livre do texto do autor. E existe aí uma citação de citação. Transcrição direta ou indireta de um texto em que você não teve acesso ao original. Você não consultou o livro original. Você achou em um artigo um autor já citando outro autor. Então, aí você vai colocar no formato correto. Aqui são a classificação do tipo de citação. Agora, nós vamos estudar cada uma delas e ver o modelo. Então, se a identificação do autor ocorrer no final da frase, o seu sobrenome vai acontecer de forma inteira, em letras maiúsculas. E é colocado dentro dos parentes com o ano e a página. Por exemplo, a educação é um fato que se verifica desde as origens da sociedade humana. Olha aí. Então, o que aconteceu? Aconteceu, colocou o sobrenome em maiúsculo, o ano e a página, entre parênteses. Porque foi a referência lá do autor no final do texto. Uma citação longa, com mais de três linhas, transcrita em parágrafo distinto. O texto citado, ele é apresentado sem aspas. A gente vê muito aí o aluno confundir, colocar aspa. Então, não precisa. A letra é areal. A citação, com mais de três linhas, deve ser transcrita com recuo de quatro centímetros. E o tamanho da letra também vai diminuir. Vai ficar tamanho 10, sem aspas. Então, é importante estar atento a essas normas da BNT. Olha o exemplo aí, dessa citação longa. Então, está aí o nome do autor. A EAD é. Aí dá o conceito da EAD. A respeito deste assunto, pode-se dizer que a EAD é um novo método. Então, foi o recuo de quatro centímetros e o tamanho da letra diminuiu. E a citação indireta? A citação indireta é aquele texto redigido pelo autor do trabalho, com base em ideias de outro autor, que deve, contudo, traduzir fielmente. Cuidado, para, nesse tipo de citação, você não mudar a ideia do autor. Porque aí é complicado. Então, você vai colocar a referência e o nome do autor. Então, você tem que ser fiel aí ao que o autor, a opinião dele. Então, pode aparecer sobre uma forma de paráfrase ou condensação. Condensação é uma forma resumida. E a paráfrase é você mudar algum sentido. Mas cuidado para não mudar muito. É uma explicação aí do texto por meio de outras palavras. Mas que exprime o mesmo significado, os mesmos ideais. Na condensação, você vai apenas redumir, resumir, sintetizar. A ideia central de um livro, de um artigo. E aqui, citação de citação. Então, quando você não tem a possibilidade de acessar a obra original, aí você vai lá usar a palavrinha APUDE. Que é o quê? Está citando uma resenha de Abreu. Que cita aí, aí você já fala sobre a ideia, né? Já menciona e transcreve a citação. Transformando as informações. Considerações finais. A gente vê muito aí, às vezes, aluno colocar conclusão. As normas da BNT não admite colocar essa palavrinha conclusão. Por quê? Alguns autores defendem que nenhum trabalho, ele está concluso. Sempre ainda tem uma ideia para se fazer. Isso a gente coloca-se apenas considerações finais. Então, você vai lembrar, na hora lá, que você vai colocar as considerações finais. E é uma parte muito importante do seu trabalho. Por quê? Porque você vai apresentar a conclusão da pesquisa. O que você fechou. Então, ele deve guardar o quê? As proporções da magnitude que o seu trabalho alcançou. Aí você vai retomar lá o teu planejamento. E vai verificar quais foram os objetivos. Quais foram os resultados que você traçou. Se foram alcançados. E qual o caminho que você percorreu. Você pode citar até um autor que muito influenciou no fechamento e no alcance desses resultados. Então, neste item aí é que vai ser apresentado essas principais considerações decorrentes da análise dos resultados da sua pesquisa. E sempre respondendo ao problema que você desenvolveu de acordo com a temática. Ainda falando em considerações finais, conforme o tipo e o objetivo da pesquisa, o autor pode ainda incluir alguma recomendação geral acerca de novos estudos. Sensibilizar aí os leitores sobre fatos importantes, sugerir decisões, práticas mais coerentes. Então, como eu falei para vocês, o trabalho não está concluso. Outras pessoas podem dar continuidade sobre uma nova visão e fazer a contribuição em cima da sua pesquisa. A sua pesquisa, o teu artigo, ele serve para isso. Para que outras pessoas ampliem aí o seu conhecimento ou acrescente a algo que elas também estão pesquisando, estudando e tentando desenvolver. Referências. Então, tudo o que foi citado, agora chegou a hora de você fazer um checklist de todo o teu trabalho, ver tudo o que você utilizou nas citações, nos comentários e colocar aqui na referência. Que isso também é muito importante. Eu coloquei chave da referência, porque o modelo que está aqui é o modelo que você vai utilizar. Aqui em livro, você vai colocar aqui, sobrenome do autor. Você vai colocar exatamente como está aqui. O sobrenome do autor vai ser em letra caixa alta, está vendo? O prenome, só a primeira letrinha em maiúsculo, o resto em minúsculo. O título do livro vai ser em negrito, conforme está aqui. O subtítulo, normal, sem ser em negrito. A edição, vírgula, local, dois pontos, editora, vírgula, ano. Se você for olhar lá no livro, na contracapa, na primeira folha, existe já aí esses dados. Que aí você pode usar esses dados que você, no artigo também. No início do artigo, você vai folhear ou passar pela internet, no teu computador, você vai ver os dados para você referenciar o que você utilizou. Desse autor, desse livro. Quando é um artigo, também você vai fazer do mesmo jeito que está aqui. O sobrenome do autor em maiúsculo, aí vírgula, prenome, só a primeira letra aqui, em maiúsculo. Igual está aqui nesse modelo. Aí o título, não precisa ser em negrito. Aí o nome da revista, você vai colocar a cidade, o mês e o ano. Então, essas informações que eu preciso referenciar. Na internet, o que eu vou fazer para referenciar? O sobrenome do autor, o prenome, o título do texto, que vai estar aqui em negrito. É importante eu colocar o título. Disponível em qual site? Você vai colocar aqui o link. E o dia que você acessou. O dia, o mês e o ano. Então, tudo isso tem que ser referenciado lá. Porque se você tiver interesse em publicar, tem que estar tudo seguindo as normas da BNT. Anexo, como eu falei, não é obrigatório. Mas se o aluno usou algum documento e queira colocar, um documento que não foi da autoria dele, do autor do nosso artigo. Então, chama-se anexo. Que te ajudou na fundamentação, uma ilustração, um mapa, um estatuto. Fique à vontade. Você pode colocar em anexo. Lembrando que ele não entra na contagem lá daquelas páginas que a gente definiu, tá? De 15 a 20 laudas. E os apêndices que também podem ser inseridos após as referências e os anexos após os apêndices. Então, sempre seguindo essa organização. Lembrando que os anexos são documentos que você construiu. É feito pelo autor. E aí, eu coloquei uma dica. Leia o manual. Nós colocamos o manual no site, no ambiente virtual. O manual é auto-explicativo. Ele vai te possibilitar você seguir passo a passo, tá? As dicas, as orientações. E aí, também tem alguns modelos prontos de artigo que eu acho interessante também. O aluno, eu vou mostrar pra vocês. O aluno também conhecer alguns modelos pra que ele tenha noção de como é feito um artigo. Que aí dá uma visão geral, né? Então, vamos lá. Esse aqui é um artigo, modelo 1. Eu vou disponibilizar dois modelos pra vocês. Tá? Vou aumentar aqui a tela. Tá dando pra ver? Dá um joinha. Sim? Então, olha aqui. Aqui tá o tema. Políticas públicas de saúde no Brasil. Uma revisão histórica. Então, essa aluna, ela fez uma revisão aí da história das políticas públicas de saúde no Brasil. Desde a época remota de muito tempo atrás. E aí, ela colocou o resumo aqui, ó. Como eu expliquei pra vocês. As palavrinhas chaves dela, olha lá. É políticas públicas de saúde, história das políticas, né? História de saúde no Brasil. E aí, vai. Ó, ela colocou a introdução, que é a apresentação. Ó, o presente artigo, busca realizar. E aí, olha. Revisão de literatura. Aí, ela vai apresentando, metodologia. E aí, depois, com calma, vocês vão seguir. Eu tô passando rápido, tá? Só pra ter uma noção. Considerações finais. Aqui, tá, olha. O nome que ela utilizou. Considerações finais. Então, aqui é o fechamento do trabalho dela. Onde ela colocou se os resultados, se os objetivos foram alcançados. Tá? Então, e indicação de novas possibilidades aí. E aí, as referências de acordo com as normas da BNT. Então, vamos lá. Nós vamos abrir aqui. Eu vou parar um pouquinho. Para tirar algumas dúvidas, tá bom? Aí, você mesmo já pode desbloquear o teu microfone. Alguém quer perguntar? Alguma coisa que não entendeu? Essa parte do trabalho ser feito em trio, vocês vão poder fazer até em três pessoas, né? E aí, vocês podem fazer essa comunicação já pelo grupo. Ou, eu acredito que já tem até grupos formados, né? Falta definir. Pode falar, Jéssica. Não tô ouvindo. É, realmente tá tendo uma interferênciazinho. Não tá dando pra ouvir direito. Olha, veja bem. Esse trabalho, é importante que vocês entendam que esse trabalho, por conta da paralisação, né? De todas as escolas. Então, nós não vamos realizar pesquisa. Então, esse trabalho, ele é de natureza o quê? Bibliográfica, vocês vão pesquisar em documentos, livros, artigos, algo e falar, discorrer sobre esse tema, tá? Algo que tem a ver com uma área que vocês estão estudando. E aí, é diferente daquele que nós realizávamos antes. Que o aluno, ele tinha a possibilidade de, na instituição que ele trabalhava, né? Abordar sobre uma temática. Então, vocês vão pesquisar a dica que eu dei lá no início, quem tem alguma dúvida, pode entrar lá no Google Acadêmico, digitar um assunto que você tem interesse, que você já tenha pensado algo. Tem gente que já tem material, que já trabalha, que tem curiosidade dentro de um determinado assunto, que isso é muito importante. Tem que ser algo que te motiva, que te desperta a curiosidade de aprofundar. E isso vai fazer toda a diferença na tua pesquisa, pra sua leitura. E aí, você já compartilha com os colegas, quem tem essa afinidade de pesquisar sobre o mesmo tema. Olha, então, vamos formar uma equipe. E aí, qual vai ser o primeiro passo nesse momento? É estar definindo aí o papel de cada um, que o trabalho em equipe também, ele requer muita disciplina. Pra que, nesse momento, que não vai poder ter encontros, então, vai ser tudo ali online, essa troca, essa divisão de tarefas, pra que a gente possa realmente ajudar, contribuir, né? Professor, mas tem a opção de fazer individual ou não? Tem a opção individual, fiquem à vontade. A gente colocou essa opção, tanto individual, quanto a de grupo, que pode ser no máximo três, pode ser em dupla. Aí, você vai escolher. Tem pessoas que vão falar, não, professor, eu prefiro fazer individual. Fica à vontade. Então, já começa a pensar no teu tema, né? Vai construindo de acordo com as nossas dicas. Você vai acessar depois o ambiente, vê o manualzinho, que lá dá o exemplo de cada passo que você vai dar pra fazer, tá? Não é difícil. E a gente, como educador, como eu falei pra vocês, a gente tem que treinar, tá? Essa atividade de escrever artigo. Isso ajuda muito a gente na nossa atividade. É muito importante. E eu vou estar aqui pra acompanhar vocês nesse processo de construção, corrigindo, tirando dúvidas, recebendo o material por e-mail. Então, esse é o nosso primeiro encontro. Depois, vocês vão já começar a caminhar. A questão agora é aproveitar esse tempo que você tá em casa, tá? Então, esse tempo é precioso. O tema é livre? O tema é livre. Mas, desde que tenha a ver, que tenha afinidade com os conteúdos do curso que você está fazendo. Qual é o teu curso? Ó, no meu caso, eu faço dois. Psicomotricidade e psicopedagogia. A gente vai ter um intervalo de tempo pra entregar os TCCs ou ele tem que ser junto? Não, com certeza. Nós vamos dar um tempo suficiente. E como eu vou estar te acompanhando, eu vou estar ciente do tempo que você leva pra fazer. Entendi. Então, nós vamos definir a data e vamos colocar lá num ambiente depois as datas. Só que nós vamos estabelecer prazos, pra etapas, pra não se perder. Professor, sobre a questão da avaliação. Vai ser avaliado somente o artigo e a gente tem que se preocupar com a apresentação ou algo do tipo? Porque a gente não tem previsão, assim, de volta nas aulas. Deixa eu te falar. Essa vai ser uma entrega, tá? E aí a gente vai publicar no site. Os artigos nós vamos publicar no site. A gente pode pensar quando retornar, tá? No nosso evento que a gente sempre faz, uma exposição dos artigos. Então, pra o aluno ir lá expor, né? Construir um banner com essa exposição do teu tema ou algo assim, tá? Mas não pense nisso agora. A gente vai se preocupar só com a entrega pra publicação no nosso site. Nós temos aí a nossa biblioteca com os periódicos, com os trabalhos que foram realizados pelos nossos alunos. Então, é importante aí... Pode falar. Em relação a essa divisão, como é que vai ser passado pra gente? Vai ser por aqui? Ou vai ser passado por grupo? Como que é? A gente vai ter os prazos de entrega, né? Vai ser divididos. Onde a história vai estar corrigida, exatamente. O que a gente tá produzindo. Não tá. Como é que a gente vai saber? Deixa eu te falar. Vai estar tudo lá no site. Lá no teu e-mail, você já deve ter recebido aí o comunicado que você já foi cadastrado no curso. Sim. E aí você vai entrar, lá vai ter todos os informes. Lá vai ter o fórum, que vai ter as informações sobre isso. Eu vou estar sempre respondendo as perguntas, as dúvidas. Vai ter um cronograma, tá? O que que você precisa fazer nessa primeira etapa. Que desde já é o tema, né? Pensar no tema, no problema que você vai resolver. É como se fosse um esqueletozinho pra você construir o artigo. São as perguntas bases que eu tenho que montar pra ter ideia do que que eu quero fazer. O tema, os objetivos, o problema, tá? Uma hipótese, né? Pra te ajudar, os objetivos. E aí já definir isso aí. Pronto. Já é o primeiro passo. Aí depois você vai partir pro referencial. Já pesquisar o referencial. Em cima do referencial, você tá construindo o teu desenvolvimento. E aí depois... Entendeu? Entendi. Ó, lá no e-mail que eu recebi, eu já dei uma entrada pra olhar direitinho. E tava dizendo que quem orientaria era o Tino. Mas será o Tino ou você? Não, sou eu. Tá? É como ele cadastrou. Aí eu apareço como tutora. Eu devo estar aparecendo como tutora. Entendi. O nome que eu recebo é tutora pra mediar, pra acompanhar vocês, tá? Entendi. Como ele que é o nosso diretor acadêmico, ele que cadastra, que joga lá esses conteúdos no ambiente. Tá ok? Tá certo. E aí nós vamos ter esse acompanhamento. Tanto ali, né? Que essa... Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de estar explorando lá o ambiente virtual. Que ele é bem simples ali de mexer. E aí possibilita essa interação maior. Então, nós temos as atividades que nós vamos transformar em entrega dessas partes que nós vamos dividir, estabelecer os prazos. Pra que vocês não percam aí os prazos. Que é importante a gente amarrar isso. Entendi. E a gente vai estar com... Pode falar. A periodicidade pra gente tirar dúvidas com você vai ser sempre nos nossos encontros? Ou a gente vai fazer pelo portal ou de forma direta? Assim, pra tirar as nossas dúvidas. Quando tiver dúvida. Assim que tiver dúvida, você pode usar lá o fórum. Que na hora eu já recebo no meu e-mail. Tá? Assim. Então, é participando pelo fórum, né? Ou pelo grupo. Você tá participando do grupo de WhatsApp? Só que no WhatsApp é por esse meio. Porque o WhatsApp muito ali se pede. Essas coisas. Entendi. Entendi. Mas aí eu já disponibilizo lá o meu e-mail. Você pode me mandar também. Pelo e-mail. Que aí o atendimento individual, né? Que você quer falar. Eu posso já estar fazendo essa... Certo. Tá? Eu já vou disponibilizar o e-mail pra vocês. Tá bom? Tá certo. Então, a gente pode fazer algo escrito. Por exemplo. Do que eu fazer. Mandar uma breve... Breve já... Vamos dizer. Posso escrever algo breve. Já mandar pra você. Pra gente já ir desenvolvendo algo do que eu. Já ir tendo uma ideia pra desenvolver, né? A estrutura base. Então, pode mandar sim. Ok. Tá bom? Aí, seguindo, gente. Essa estrutura que eu passei pra vocês. Tá? Do artigo. Que tá bem simples, né? E aí eu vou passar esses modelinhos pra vocês terem uma ideia. Mas o mais importante de tudo é você dar essa lida no manual. De ver passo a passo. A etapa. O que você precisa pra definir o tema. O que você precisa, primeiramente, que é o problema que você quer resolver, solucionar. Qual seria a hipótese, tá? É a solução pra esse problema. Pra você pesquisar. Definir as palavras-chave. Correr atrás de referencial. Artigos, livros. E assim, tudo que você for usar é citação. Tá? Não tem segredo. Usa a citação. Ah, não. Eu vou ler o livro, vou dar uma opinião e pego a ideia do autor. Não tem nada a ver. Não tem que ser citado. Você não pode usar aquela ideia que tá lá. Então, siga, tá? Essas dicas que não tem erro. Você vai conseguir fazer um artigo. Vai ser aprovado em qualquer instância pra publicar. Então, a gente já pensa nisso. Fazer algo que você tem possibilidade de publicar no futuro. Professora, uma dúvida. No caso, só pra ter certeza. Então, a gente não vai defender. A gente só vai fazer o artigo. E aí, dependendo de quem dá parte pra... A gente vai ter que publicar ou não? Nós vamos publicar no site do IDAM, tá? Ah, tá. Mas, então, no caso, nós não iremos defender. Não vamos defender. Tá? O que pode acontecer é, quando retornar, a gente pode fazer uma exposição, né? Desses artigos. De repente, transformar aí numa coletânea, né? Uma revista impressa. Quem sabe? Ou num site. Então, pensar nisso, né? Então, a gente gosta muito de convidar alunos, essas ideias, tá? Só uma outra dúvida. No caso, eu posso... Só uma dúvida, perdão. No caso, esse artigo, eu queria publicar... Eu posso pegar esse artigo pra dar início ao mestrado? Ou, pra me iniciar mestrado, eu tenho que... É outra coisa. Pegar o CCC da graduação? Aí, não. O mestrado, você vai... É outra coisa. Você vai ver o edital. Cada mestrado, cada instituição, ela oferece um edital. E esse edital, você tem que seguir a risca. Tem as linhas de pesquisa. Então, tem que ser algo inédito. É você que vai montar. Você vai fazer um projeto. Entendeu? Entendi. Esse artigo que você tá construindo agora, no curso de pós-graduação da Faculdade Dan, nós vamos publicar no nosso site, né? No nosso repositório. E aí, o que que acontece? Você pode publicar em outros canais. De repente, abre um congresso, outra coisa. Você pode aproveitar. Tá entendendo? Sim. Então, por isso é que a gente tá seguindo as normas da BNT, fazer conforme manda, tá? Esse formato, com toda a estrutura, as exigências, pra que a gente consiga ter um artigo 100% aí dentro da norma. Tá bom? Pra que o aluno consiga uma publicação. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Professora, eu tenho uma dúvida. Aqui é a Carolina. Eu consegui entrar somente agora na live. E tem gente perguntando aqui no grupo do WhatsApp se vai ficar gravado em algum lugar. Eu também queria saber se eu pedi a sua mensagem. No YouTube. No YouTube? No canal do Idaã? No canal do Idaã. Daqui a pouco já vai estar disponível, tá bom? Tá, obrigada. E esse slide também nós vamos jogar lá no teu... Na plataforma do site. Você já tá cadastrada, você já recebeu o e-mail. E aí nós vamos jogar esse material lá. Você pode depois, com calma, dar uma olhada. Tá bom? Tá, obrigada. Ok, pessoal? Dúvidas? Não. Não é o meu quarto, né? Então tá, essa foi a nossa primeira conferência. Até então tá claro. Hã? Até então tá claro. Tá claro? É bem simples, né? Até então é o momento simples. E aí, juntos, nós vamos ser parceiros aí, nesse desenvolvimento. Vamos se ajudar, né? Na medida do possível. E esse acompanhamento, ele é necessário. Então, assim, tudo vai dar certo. Aproveita esse tempo, tá? Faça... Tem uma disciplina de todo dia estar fazendo algo. Pesquisando, alimentando aí o teu referencial. E aí vai montando. Fazendo essa revisão da literatura. Isso é importantíssimo. Seguindo esses passos, essas dicas que foram discutidas aqui. Não tem erro. Vocês vão conseguir se desenvolver bem. Agora, a questão é definir um tema que realmente tem a ver com a tua área. E que desperte a tua curiosidade. Pra que você se sinta motivado em escrever. Em pesquisar sobre isso. Então, isso aí que tem que ser decidido da maneira certa. Um tema que realmente... E vai fazer a diferença no teu profissional. Então, algo que você consiga mudar, aprimorar com o tempo. Qual que é a tua área? O que realmente você tem interesse em desenvolver, em crescer? Então, junta agora o útil ou agradável. Pega um tema do seu interesse. Que aí você vai ser obrigado a pesquisar sobre esse tema. A estudar. E ainda vai construir um artigo. Olha que interessante. Essa é a minha proposta. Pronto. Então, pense com carinho. Já comecei a delimitar temas aqui. Já estou rascunhando. Tem as suas vantagens de construir em trio? Sim. Desde que tenha afinidade. Se você não encontrar essa afinidade aí, é melhor fazer individual. Essa é a minha opinião, tá? Então, se você tiver afinidade com um colega da mesma área, com um tema... Olha, esse tema também eu gosto. Ah, então vamos trabalhar juntos. E aí pode ser, né? Então, vai dar certo assim. Tá bom? Mas tem que ter essa afinidade, essa empatia também, né? Para trabalhar juntos. Isso é fundamental. Tá bom? E aí, como a gente ainda está sem essa previsão de retorno, aí nós vamos jogar lá no site, no e-mail, tá? A data da nossa próxima conferência. Aí já pegue as dúvidas de vocês. E aí, nesse encontro, a gente vai discutir, analisar e fazer um novo estudo aí do que já foi feito e o passo a passo do artigo, para que fique bem claro. Mas eu já percebi que não ficou muita dúvida nenhuma, né? Deu para dar uma clareada. Então, isso aí, acho que já vai facilitar os primeiros passos de vocês. Tá bom? Professora, mais uma pergunta. No meu caso, que são dois TCCs, eu vou escolher qual eu vou trabalhar primeiro ou vai ser escolhido por mim? A administração que vai escolher, como é que vai ser? Nós vamos colocar no cronograma, tá? E aí você vai seguir esse passo do cronograma. O que melhor vai adaptar no teu planejamento. Entendi. Então, a gente vai definir aí esse calendário dos cursos de entrega, tá bom? E aí, como eu vou estar te acompanhando, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer é estar dando esse tempo para você, porque você vai ter dois trabalhos aí. Então, eu vou ter que dar um intervalo maior para você, para conseguir finalizar. Então, o teu caso vai ser específico, tá bom? Ó, eu já tinha começado a rascunhar a psicomotricidade. Eu poderia optar por já começar a psicomotricidade e deixar a psicopedagogia para depois? Pode sim. Já que você já adiantou, então aproveita o que você tem, que você já começou a construir, tá? Ok. Essa era a dúvida. Por onde começar? Pode sim. Tá? Não tem problema. O que importa é que você já está desenvolvendo um e aí depois a gente dá um prazo para você finalizar o outro. Ok. A gente vai se comunicando e negociando assim. Entendi. Tá bom? Geane, alguma dúvida, Geane? Só está ouvindo, né? Então, é isso. E, Matizar, estou comunicando nesse que eu estou com vocês, tá? Vou dar uma lida ali. Eu já vi que tem 48 mensagens, não lida. A discussão está grande ali, né? Acho que o pessoal teve alguns ali que reclamou que não conseguiu entrar, que está com problema de internet. Mas aí, o que eu puder responder lá, eu vou responder, tá bom? Então, eu acredito que a dúvida do pessoal é em relação a mexer no aplicativo, porque assim foi muito novo, né? Daí, quem não conseguiu falar, ainda tem essa dúvida, está rolando aqui no grupo do WhatsApp. Mas aí, eu acredito que a próxima já vai ser. Mas nós estamos juntos, tá? Todo mundo aqui está experimentando algo novo. Então, tudo isso para a gente é novidade. E aí, que bom que a gente está tendo essa prática. Porque nós, da educação, a gente tem que aprender, né? A tecnologia, a manusear, fazer o uso. E, com certeza, o que eu sugiro aqui da próxima, começou às sete horas. Aí, seis e meia, já abre a sala. Então, entra 15, 20 minutos antes, para a gente conseguir ali, né? Ir conversando e testando o equipamento. Tá bom? Mas aí, vai ficar gravado. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo, vai ter essa opção lá no YouTube, no canal do IDAAN, de ver depois. Ok. Então, mãos à obra, tá? Não esqueçam. Comecem já a produzir. Já vai pensando no teu tema. Siga as dicas. E aí, você vai conseguir desenvolver e eu vou conseguir te acompanhar. Porque aí, você vai passando para mim esse material. Eu vou dando uma olhada, dando feedback. E aí, vai dar tudo certo. Tá bom? Então, aproveite enquanto eu estou disponível, acompanhando aí e mediando, tá? Essa orientação. Então, desejo sorte, sucesso. Que vocês realmente façam bom uso do tempo de vocês. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.